Saudações pessoal, quarta-feira, 7 e meia da manhã, tamo partindo pra Ribeirão, vamos em destino a SBS Vamos colocar um freio no Hornetão né, se não dá pra andar Não tá 100% sem freio, mas não quero ficar usando muito freio da frente pra gastar o disco né Coisa que a gente vai gastar 50 reais na pastilha, a gente depois vai ter que gastar mais no disco, então né, não vale a pena E é isso aí, tá friozinho hoje, o tempo mudou né, meio neblinado Vamos dar uma calibrada ali no posto Sempre sair de casa, pegar a pista, dar aquela calibrada, aquela checada na moto né Às vezes é dois minutinhos que você perde fazendo esses checkups, né, que pode te salvar Então é isso aí galera, hoje eu vou contar pra vocês porque meu nome né, no Youtube é Johnny Knoxville Jovem Pan Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, hein? Vamos lá. É isso aí, do pronto. Vamos lá. Vamos lá. Parado. Parado. Vamos lá. 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 Tá uma pedeira que tá desativada Se eu não me engano Desativaram ela Não sei porquê Hoje o dia tá gostoso Fresquinho, né Então foi por causa disso E ficou o Johnny Knoxville Nunca mais tirei Então esse é o nosso codinome Né Alcedex Alcedex Todo mundo tá me mandando, né Tipo assim Comentando e dando dica Porque eu falei que eu vou trocar de moto ano que vem E eu vou pegar outra Hornet E eu tô achando a Hornet uma excelente moto Eu vi a modelo novo de pertinho Várias e várias vezes, né Coisa apaixonante É linda demais E essa também tá linda Lógico, minha moto É a primeira Hornet Tô adorando andar com ela Mas É zero É zero, zero, zero É zero, né Você fica pensando que o cara já andou com essa, né Tem cara que não tem nada a ver, mas E eu tô louco pra pegar uma Por que não a Z? Porque eu acho que pra mim Não é necessário Gastar mais uma moto A Hornet me satisfaz Que nem, ó Cheguei em Ribeirão Agora é 7h42 Cara, ó Anda muito, véi Você não vai ficar andando voadão direto A 200 Isso aí se fizer isso aí Você é louco da cabeça, irmão Mude isso, mude já Como o Mike diz E a Hornet pra mim É o necessário Não preciso de mais nada Lógico que a gente queria, né Subir pra uma mil Mas não tem necessidade Todo mundo tá pedindo pra mim Pôr uma tala escapes aqui Mas O dia que eu perdi a ponteira Ela ficou meio que pendurada na Na abraçadeira E o cano riscou o chassis da moto Riscou feio mesmo E se eu tirar a ponteira Vai ficar marcando o chassis Então a tala escapes Tá fora Aí a gente teria que pintar tudo A moto Isso, até lá Não tem precisão disso Esse escapamento tá bom Radarzinho Isso aí Vamos terminar esse vídeo por aqui Pra não ficar pesado E começar a gravar outro Firmeza É nóis Tchau Tchau Tchau